Olá pessoal, aqui é o Jonathan da Harris e vim aqui para compartilhar com vocês informações sobre o universo da abrasagem. Siga-nos nas redes sociais e se mantenham informados a respeito dos nossos produtos. Olá, a Harris continua inovando para atender os nossos clientes com completa solução em abrasagem. E não é diferente com o equipamento Perfect Flame, o qual permite estabelecer, controlar, padronizar a chama que será utilizada em seu processo de produção. Sendo esta hoje uma das grandes dificuldades da indústria, porque cada regulagem fica sob responsabilidade do soldador. Então com esse equipamento você pode estabelecer, controlar, padronizar todo o aquecimento e também acessar todas as informações de utilização por hora, por tipo de chama. Enfim, fazer um cruzamento de dados conforme a sua linha de produção sobre qual chama foi utilizada. Inclusive também para avaliações de qualidade a respeito dos seus produtos. Ele atende já os requisitos da indústria 4.0 e eu tenho certeza que pode melhorar muito o seu processo de abrasagem. O Perfect Flame permite o registro de inúmeros tipos de chama, inclusive dedicado para cada tipo de processo. Uma abrasagem de cobre com cobre, uma abrasagem de alumínio com alumínio. Então você pode, através do setup, o qual é exigida uma senha de acesso, registrar todas as chamas. Após isso, disponibilizar através de jobs, o qual você pode incluir até 5 chamas, que vai ser alteradas através desse pedal, conforme a necessidade do brasador. Após todo esse registro, você também pode disponibilizar ou não essas chamas ou esses jobs que você decidir para o seu time de produção, através do modo de produção, o qual somente o soldador ou brasador tem acesso. Dessa maneira, todas as chamas ficam em sua memória e você disponibiliza para o soldador apenas aquelas chamas que ele deve utilizar conforme a sua linha de produção. Eu vou fazer uma breve demonstração para vocês do Perfect Flame, modelo single torque. Então, quando o brasador chegar na estação de trabalho, ele vai selecionar o módulo de produção, vai selecionar o job disponibilizado para aquele dia de trabalho e vai selecionar a relação de chamas, então, que ele vai utilizar nas produções desse dia. Liberando, então, os gases aqui para a chama, esse é um fato para a segurança do operador, nós vamos acionar o maçarico. Aqui nós vamos iniciar, então, a seleção de chamas. Por exemplo, se ele está fazendo aqui uma brasagem com uma chama mais potente e precisa fazer uma brasagem agora de uma tubulação ainda maior, Agora, ele pode selecionar outra chama e, assim, ele vai disponibilizando ao seu trabalho sem a necessidade de regulagem, ou seja, sem perder tempo, as chamas adequadas. Por exemplo, para uma brasagem de alumínio com cobre ou alumínio com alumínio também. Então, é muito prático, rápido, elevando o nível de produtividade da sua empresa e também a qualidade de aquecimento na sua brasagem. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri